Hi there English students! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu e a professora Erika, nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype focadas em conversação para todo o Brasil a preços acessíveis. E vamos para a dica de inglês de hoje. Hoje vou mostrar alguns sinônimos para a palavra small. Small significa pequeno. Repita os termos em inglês. Little, tiny, petite, micro, bent-em, itsy-bitsy, dwarfish, subatomic, atomic, compact, olive-sized, Microscopic, pocket-sized, teeny-weeny, undersized, small-scale. Wonderful! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E para quem fizer aulas de inglês por Skype focadas em conversação e para todo o Brasil a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente. Alright? So, see you next video! E aí E aí E aí E aí E aí